O que é o senhor? Não se pode falar na ausência, então eu vou esperar e quando chegar aqui amanhã, se houver oportunidade de amanhã no acesso especial, eu vou colocar em relação a pegadores que se corrompem e que é, como ele falou, só faltou desligar em samba de linha da luz vermelha e atingiu todas as raças como falou isso. Eu vou colocar as minhas falas em que eu me defender, quem tiver que se defender em relação a dinheiro. Mas também eu quero falar aqui, seu presidente, o que foi colocado por Burita aqui, o requerimento, está certo, correto, por conta disso que nós perdemos. Uma das grandes universidades da Bahia e do Brasil deveria ser colocada aqui nessa cidade e por essa cara não tomar nenhuma atitude, nenhuma interferir no processo eleitoral, que aqui ali foi processo eleitoral, perdemos. E aí ficamos sem essa universidade, o campus, que foi colocado em Tabuna por conta dessa casa, se eu disse. Então, parabenizo o ganho do Burita por estar tomando essa iniciativa e dizer também, que eu não poderia deixar de dizer, da vida do nosso futuro governador Paulo Souto, que, por sinal, foi uma coisa que impressionou, impressionou a cidade e parabenizar também a cidade que realmente recebeu ele como deveria ser. O processo político é um processo que nós temos consciência de que o PT já passou a fase dele dos oito anos, agora tem que passar um polso. Não foi polso, não seria para outro, mas teria que passar para outro, porque já chega, né, de tanta promessa. Eu fico até preocupado com o Magal, quando começa a falar dessa ponte, será que vai fazer, será que vai fazer? E o Magal tem que vestir saia, mas eu acho Magal, você não vai vestir saia não. E o que dizer também para o veicador dela, que eu queria perguntar só a Elenilda, né, Elenilda, mas aí na minha fala vocês não deixaram sair e não falei mais. Eu queria contribuir, vereador dela, também com a educação no município, e já vou fazer isso na próxima semana, amanhã, com um novo veicadinho. A Elenilda disse que tem 20 anos, tem 20 anos que não se constrói um colégio no município. E é verdade isso, e isso fica ruim, não só para o município, também para o governo federal e o governo do estado. Por isso que eu vou dar uma área aqui para desapropriar, para que faça o colégio no estado e federal. Esse vai ser o nosso requerimento, passar por essa casa com apoio dos vereadores, para que possamos ter esse colégio, colégio do estado, aqui na cidade de Nova. Muito obrigado, Sr. Presidente. Projeto de resolução número 005-2014, que concede o título da VDI, seu capitão, PMI e exerce antes de ver, da outra sua vivência. Entendeu? Autor, vereador Nerival. Projeto de reserva 75, cria o prêmio literário na cidade de Miel e se institui o valor das premiações da outra sua vivência. Requerimento número 156-2014, de autoria do vereador Nerival, vereador que subserve, requer apoio do município plenário, que seja oficial do salário do senhor governador do estado da Bahia, solicitando mesmo a reforma geral do presídio do Doutor Ariston Cardoso. Requerimento número 157-2014, de autoria do vereador Roque Curses, requer apoio do município plenário, o tempo de 10 minutos para que a Dêise Meire, presidenta da primeira cooperativa de resíduos sólidos, a Colimpa, faça o pronunciamento sobre os resíduos sólidos da cidade. Requerimento número 159-2014, de autoria do vereador Ivo Andirija, vereador signatário no uso legal de suas atribuições garantido pelo ensino 10 do artigo 98 do Regimento Interno, desta ideia de a Casa de Leis, vem requerer à mesa, após a doença do soberano primário Gilberto Fialho, composto pelos novos pares desta Casa, que seja enviada a correspondência ao gabinete do senhor deputado, do Estado Estadual, o pastor José de Alimatera, do PRB, solicitando, o senhor mesmo, coloque em candidatação uma PEC, acrescentando e cível no artigo 216 da Constituição do Estado da Bahia, incluindo o município de Ilhéus como patrimônio histórico estadual. A Cidade de Cachoeira, a Cidade de Cachoeira, são cidades consideradas patrimônio estadual, pequeno. E a Cidade de Ilhéus tem uma história, uma história que está recebida em todos os livros de Jorge Amaro, dentre outros livros, e Ilhéus não é patrimônio do Estado da Bahia. Então, nós estamos solicitando ao deputado que faça essa PEC, essa emenda à Constituição da Bahia, para que a Cidade de Ilhéus seja incluída também, para que assim a cidade também, ela possa ser beneficiada com recursos do Ministério da Cultura, que assim a cidade possa receber esses recursos para que a cidade possa se desenvolver mais. Então, a gente está solicitando e peço os vereadores que aprovam esse requerimento, que é em favor dessa cidade. Em discussão, em votação, para a Dias Campal, permanece o seu ponto. Obrigado.